Olá, olá, meu povo, tudo bem com você, gente? Espero a terra todos bem. Com a gente aqui nós estamos bem demais, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos fazer um leirão ali. Quando eu falei que ia plantar a cebolinha, num vídeo, a gente estava mudando a muda de coco aqui, ó. Estava muito junto aqui os cocos. A gente separamos aqui a muda de coco. Aí eu falei que a gente ia fazer a plantação de cebolinha aqui, gente. Tem muita... Aqui, a gente deixou aqui essa cebolinha aqui para a gente plantar, ó. Muita muda aqui vai ter, gente, ó. Aí nosso vídeo aqui vai ser hoje, fazendo... De hoje, né, gente? Fazendo aqui a muda e plantando aqui a nossa cebolinha. Está muito bonita aqui, gente, ó. Vendo aí, ó. Essa daqui está boa aqui, mas vamos deixar, vamos adubar ela aqui. Não é, Rosa? É. Vamos adubar ela para a gente deixar... Aí para você chegar alguma pessoa que ia comprar, né? A gente já tem, né? Mas essa daqui vai dar muita muda aqui, gente, ó. Esse de um leirão aqui, ó. Aí dá para plantar uns cinco leirão, vai. De cinco a... As três leirão, né? Acho que vai, né? Não vai? E essa daqui, gente. Então vamos ajeitar ela aqui e vamos adubar depois, né, Rosa? Olha, gente. Tem que comentar aqui, está vendo? Cheio de mato, mas a gente vai adubar ela. A gente está aí. E vamos plantar... A nossa cebolinha aqui, gente. Pronto. Vai ser esse espaço aqui, gente, ó. O que der a cebolinha aqui, a cebolinha de lá, o de um leirão ali, nós vamos plantar aqui hoje. Nesse pedacinho aqui, está vendo aqui, ó. Olha. Aqui, tá? Vamos fazer o leirão aqui e vamos a gente aprender a plantar. Entendeu, Rosa? Bem, quem gostar do nosso trabalho, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o nosso trabalho aí. Vamos formar essa família firme e forte aí no YouTube. E vamos fazer o nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer aí no YouTube, tá certo? Estamos juntos, meu povo. Vamos lá, começar aqui. Olha aqui. Como o dia amanheceu aqui, gente, ó. Deu uma chuvada, não tá? Tá chuvando toda, hein, Rosa? Foi? Ontem tá, tá chuvando toda aqui, gente. Graças a Deus, aí hoje nós vamos fazer aqui esse vídeo mostrando pra vocês aqui. A gente está plantando a nossa cebolinha, né, Rosa? É. É isso? Vamos lá? Bora. Isso aqui era a tomate, né, Rosa? É, era. É a tomate aqui, não presta mais, né? É, morreu no panico. Vamos tirar ele aqui, gente, ó. Já estou nitrando no canto pra ali, né, Rosa? É. Tem que começar a pegar os lerões, né? Uhum, é. Olha, a gente, vamos tirar aqui, né, Rosa? É. Esse mato aqui, ó. Os outros pra lá a gente vai enrolar o mato, né? É. Aqui a gente precisa só de fofar isso aqui, gente. Né, Rosa? É, esses aqui. Fofar espalhado a terra um pouquinho, né? É. O lerão sempre vai ser espalhado, né? É. Não vai ser muito alto, né, Rosa? Uhum. E vem aqui, gente, ó. Parece assim, ó. A terra tá molhada, graças a Deus, ó. É, eu, é. Não é? É. Vamos fazer ainda assim, ó. Ainda aqui, ó. Ó, é na medida, hein, aqui, né, Rosa? É. O cabelo mais fica? Fica. É que ele faz assim, gente, ó. Ainda aqui, ó. Pegar a terra adubada aqui debaixo, né, Rosa? É. E já aqui em cima. Olha, gente, a Rosa vai arrancando aqui, vai limpando, né, Rosa? É. As cebolinhas, qualquer coisa, se ficar a cebolinha, a gente já... A gente leva aqui a planta de novo, gente. Depois a gente bota uma adubada mais forte, né, Rosa? Uhum. Pra ela ficar melhor aqui, ó. A gente vai fazendo assim, já levando pra lá pro banquinho ali, pra ela ali. E eu vou fazendo os leirões, né, Rosa? Vamos lá? Bora. Olha aí, como vai ficar aqui, né, Rosa? É, Rosa. Leirão. Ó. Aqui já fez pedacinho, né, Rosainha? Vou passar aqui até ali em cima, essa aqui. Esse aí já pega e dá de cima por causa do pé de coco, né, Rosa? É. Pegou, gente, aí. Sofreu um pouquinho, mas ele pegou, né, Rosa? Uhum, foi. Depois a gente bota uma adubada, né? É. 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 Ó, a gente tá aqui. Já fez o leirão, né, Rosa? Aqui, ó. Subindo aqui, gente, ó. Agora aqui, é muito alagado aqui em cima, gente. Mas assim, aqui, ó. Fica uma, como uma lagoinha aqui, né, Rosa? É. Não pega muita chuva, né? É. Aí tô fazendo aqui uma alervada, gente. Tá aqui, tá vendo aqui? Faça isso daqui, Rosa. Tá vendo aqui, ó. Beirando aqui o pé de coco aqui, né, Rosa? É. Fizendo lá na frente, pra cima, eu faço os leirões assim, pequenininhos, né? Aqui, ó. Curtinho assim, né? Uhum. E divido todo, faço pra aqui, pra baixo, né? É. Porque quando for no inverno, a água desce todinha, né, Rosa? É. Afundar uma alervada ali embaixo, né? E aqui. É. Pra ficar melhor pra nossa cebolinha, né? É. E o pé de coco também, né? Uhum. Ó, gente, aí o monto já tá... Né, Rosa? É. E tem as palhas aí, ó, limpando, gente, ó. Né, Rosa? É. Ó, ali o monto já tem ali, ó. Tá vendo aí, ó. Ó, tudo preparado pra gente plantar, né? É. Nossa cebolinha aqui, gente. É assim. Nosso dia a dia aqui, é assim, meu gente. Entendeu aí, meu povo? É aí. É o nosso trabalho. É o nosso jeito de ver aqui na roça isso aqui, ó. Mostrando pra vocês aí o que a gente faz aqui. Tem muita gente que gosta, gente, do nosso trabalho, né? Graças a Deus. Eu espero que também todo o terro esteja gostando do nosso trabalho aí, ó. Aproveitando aí o nosso cantinho aqui, que a gente sempre tá mostrando pra vocês aí. E o nosso trabalho também aqui, tá certo? Ó, já fiz mais um aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Olha como vai ficar aqui, gente. Vai ficar assim, ó. Olha, a levada aqui, tá vendo, ó. A levadinha aqui pra descer a água aqui, ó. Aqui eu vou afundar mais um pouquinho, como eu já falei, ó. Aí daqui pra cima, daqui pra cima, a gente tem que fazer o leirão até ali em cima. Que é na carreira de bananeira aí. A gente acabou e plantemos o coco. Olha o peito de coco aqui, ó. Tá bonito demais, tá vendo, gente? Tá, ó. Olha aí, outro aqui, ó. Anda aí, ó. Aí daqui pra lá, vamos fazer o leirão aqui. A gente tem onde aquela cebolinha tá lá. A gente já tá agitando ideia aqui. Vamos fazer o leirão aqui, tá vendo? E vamos fazer essa levada aqui, porque aqui... Aqui é uma barroquinha aqui, é meio alagada aqui, ó. Se a gente fizer essa levadinha aqui em cima, a água assim não vai escorrer, né? Aqui, que é meio descida, a gente faz um pouquinho descida pra lá, ó. Inclinadinha pra lá, né, assim. Pra cá, aí já certo, tá vendo? Assim pra lá, gente. Então, ó, inclinada pra lá, né? Descendo pra lá. Vou voltar aqui, meu povo. Vou fazer aqui mais um leirão. Terminar aqui naquele lado de cima. Vou fechar uns três aqui ou quatro, que depende da linha da nossa cebolinha daqui. E vamos voltar de novo, meu povo. Vou fazer aqui igual, a gente aperta amendoim, né, Rosa? Foi onde arranca, né? É, a gente, o adubo. Vou pegar aqui, ó. A cebolinha aqui, vou mostrar pro pessoal como é que vai ficar aí. É. Olha, a gente, tá vendo? Mostra aqui pertinho, Rosa. Olha, mostra aqui esse adubo aqui também, por favor. Olha, aqui o adubo, tá vendo aqui, ó. Choveu, né, Rosa? Molhou, né? Molhou. Olha, a cor dele pra cor da terra aqui, né? Olha aqui, gente. Vem aqui com a cebolinha aqui, ó. Tá vendo, Rosa? É. Olha aqui, ó. Aqui, tá nesse cantinho aqui, ó. Bota um pouquinho, bota a cebolinha aqui, né? Pronto. E aqui já fica uma barroquinha pra molhar, né? Pra segurar a molhação, né? É. É isso? É. Olha, gente, olha aí. Ó, deixa eu ver assim que vai ficar. Assim? Bora. Ah, gente, eu já tô semeando a cebolinha, ó. Aí agora aqui só é botar o adubo e depois plantar, né, nego? É. Olha o nego vai aqui. Olha, gente, como vai ficar. Tá ficando aqui, tá vendo? Tá na medida, Rosa, aqui? É, tá. Pra plantar, já mostrei a lista. Vou botar o adubo, gente. Pra plantar cebolinha, né? É. Rochar água nela, né? Aham. Tá chovendo, né, Rosa? É. Uma chegada boa, né? Mas se faltar aí um pouquinho de chuva, a gente... Agua. Agua, né? É. Olha, eu tô terminando já aqui, né, Rosa? É. De fazer já aqui os leirões, então. Eu mostrei ali, eu vou saber como é que ia ficar ali, a gente tá plantando, né? Uhum. Mostrando a Rosa. Mostra, Rosa, se eu sami ou já, tá vendo aí? Eu já sami um bocado. Agora eu vou plantar, eu vou botar logo o adubo, né, Rosa? É. Botar adubo nas covinhas todinhas aqui. E Rosa vai... Que não deu as... As cebolinhas eu tirei mais. As cebolinhas, Rosa, tá tirando mais ela, né, Rosa? É. Pra gente sami essa aqui. Daqui pra lá, eu vou deixar pra lá. Pra gente plantar ou cebolinha, né, Rosa? É. Ou couve, né, pra lá, né? É. Vamos plantar daqui pra cá, gente. Olha, deu um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco aqui em cima e cinco embaixo, né, Rosa? Uhum. Ó, então vamos começar aqui de novo. Bora. Ó, gente, a Rosa já sami o que tá passando aqui dali. Já botei o adubo todinha aqui. Agora eu vou começar a plantar aqui, né, Rosa? É. Ó, como vai ficar aqui, tá vendo? Ó, o adubo aqui tá na medida, né? É. Aí ela... Ó, aqui, ó. Mostra aí, né, o tamanho dessa cebolinha dali, ó. Tá... Olha o que eu trouxe, né, gente. Olha aqui, ó. Olha o tamanho. O tamanho. É. Olha, gente, já terminamos de plantar. O nego tá terminando ali, ó. Um pedacinho que tá faltando. Olha, gente, tudo plantadinho a cebolinha, ó. Agora eu acho tão lindo assim. Quando a gente planta cebolinha, eu acho tão bonitinho assim. Fui, né, nego? Já terminamos, não foi? Pô, estamos terminando já aqui, gente, ó. É, ó. Olha, graças a Deus, plantemos um, dois, três, quatro, cinco na parte de baixo e dá levadinha pra cá, né, Rosa? Foi. Mais cinco, né? Cinco pequenininhos. Ficou um pedacinho aqui pra gente... Depois a gente plantar aqui, se ele plantar mais a nossa cebolinha aqui, aperta, né, Rosa? É. E se não der pra gente plantar outra coisa aqui, né? É. Pra ficar muito espaço. Então é quando o pedacinho cresce, né, Rosa? É. Verdade, ó, a gente tá aqui. Pronto. Já pôdei o adubo. Foi. Né, Rosa? É. Dá pra gente já com o adubo já, graças a Deus, né? É. A terra tá molhada aqui, gente. Já, né, Rosa? É. Choveu muito ontem, né? Choveu muito ontem e foi. Mostra ali. Olha, gente, como tá? Vendo aí? Tá nublado. Tá? Tá. Bem, gente, ó. Tudo apertadinho já aí. Depois a gente mostra no outro vídeo aí, alimpando, adubando, né, Rosa? É. Mostra pra vocês o resultado, né, nego? É. Mostra pra vocês o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, né, Rosa? O que a gente sabe fazer, o que a gente faz aqui, né? É. Mostrando pra nossos amigos, nossos inscritos aqui, acompanhando a gente aí, né, Rosa? É. É verdade. Mais uma vez, agradecer a vocês todos de coração, né, Rosa? É. Esse pessoal que tá acompanhando a gente aí, que gosta do nosso trabalho, também. Aqueles que não gostam do nosso trabalho, não agradecem. Quem não gostar também, se inscreve aí. Quando vai pegando o jeito, um dia maior, não. Pessoal que não gostam do nosso trabalho, fica com a gente, né, Rosa? É verdade. Bem, esse é mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Fica todos com Deus. Até o próximo. Tchau, meu povo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente.